Uma competição do bem entre alunos de uma escola militar da cidade de Anápolis. Aqui não importa quem ganha, o que vale é ajudar quem precisa. Não são doações que normalmente se tem, como arroz, feijão. E a gente também, com a ajuda da escola, conseguiu ajudar os próprios alunos de dentro. A ideia é arrecadar alimentos que não vêm em uma cesta básica convencional. A gente estava focando mais nos produtos de higiene pessoal, que tinham uma maior pontuação. Por exemplo, os absorventes, que tinham seis pontos, e creme dental, escova de dente, que valia cinco pontos cada. Ganha a turma que receber mais doações. Quantos pontos foram somados no total, em cerca? Foram mais de cinco mil. O terceiro ano que ganhou, fizeram dois mil, trezentos e noventa e oito pontos. Essa instituição foi escolhida para receber as doações. Aqui existem cerca de quarenta e cinco pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, que chegaram aqui, ainda criança, com necessidades especiais. Os alunos do segundo ano foram os vencedores. E eles vieram animados. Força mundial! Entre as doações, produtos de higiene suficientes para um bom tempo. Vale muito a pena. Dá até um pouco de vontade de chorar quando a gente vê que esse esforço, mais de um mês, deu um resultado tão bonito. Também foram entregues bolachas e doces, alimentos que eles não estão acostumados a comer no dia a dia. Há dois anos, esse menino de 11 anos e a irmã dele estão no abrigo. Para ele, comer coisas diferentes é sempre uma alegria. É raro ter doce aqui dentro para nós comer. Quando tem... Nós comemos. E gostamos. Gostamos. E o melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade.